Na lição da semana passada, nós vimos a importância dos escritos de Moisés, a importância do Pentateuco na composição do Velho Testamento, a importância do livro de Deterionômio, o livro da lei. Vimos como os escritores posteriores a Moisés, os profetas, os outros profetas, se apoiavam nos escritos de Moisés. E vimos principalmente, irmãos, a consistência filosófica, a consistência doutrinária entre os vários profetas de diversas épocas. O Velho Testamento foi escrito entre 1500 e 400 a.C., portanto, um período muito grande, mais de mil anos, e o Espírito Santo, que inspirava os profetas, manteve, claro, a consistência doutrinária, a consistência filosófica, a consistência de pensamento do Velho Testamento. Na época de Jesus, irmãos, esta Bíblia dos hebreus já era muito conhecida. Ela havia sido traduzida para o grego, entre os anos 200 e 100 a.C., havia sido traduzida para o grego. A tradução conhecida como Septuaginta, que foi uma tradução dos escritos religiosos hebraicos para comporem, para entrarem na biblioteca de Alexandria. Mas ainda, irmãos, estes escritos tinham um objetivo para atender aos judeus de fala grega. Havia muitos judeus de fala grega, que entendiam e conheciam o idioma grego, falavam o grego. E a esses foi feita essa tradução. Mas ainda ela tinha um objetivo missionário, de fazer com que os gregos conhecessem a verdade, conhecessem a verdade do povo de Israel, cumprindo o objetivo missionário. Lembram-se, em ti serão benditas todas as nações. Era o objetivo missionário do povo hebreu. Essa era a primeira Bíblia dos cristãos. E o Senhor Jesus utilizou esta Bíblia, utilizou citações dessas Bíblias várias vezes. Mas ainda, irmãos, esta Bíblia, o Velho Testamento, estabeleceu o vocabulário religioso do Novo Testamento. O repertório do Novo Testamento se utilizou do vocabulário do Velho Testamento, estabelecido na Septuaginta, estabelecido na tradução grega. A nossa lição apresenta, de início na introdução, quatro textos do Senhor Jesus, onde ele disse, lá em Mateus 4, 4, está escrito. Isso quando ele estava respondendo a Satanás. Mas ainda, irmãos, no capítulo 14, verso 29, diz assim, e para que as escrituras se cumpram. Ora, quais escrituras? As escrituras do Velho Testamento. O Velho Testamento, o Pentateuco, os profetas, os salmos. Mas ainda, em Lucas 24, 27, Jesus, após a sua ressurreição, quando estava caminhando no caminho de Emmaus, com os discípulos, diz assim a Bíblia, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ora, todas as escrituras, as escrituras do Velho Testamento, falavam sobre Jesus, se referiam a Jesus, ao Cordeiro de Deus. O Antigo Testamento, irmãos, serviu para apoiar e justificar as afirmações dos apóstolos, as afirmações de Jesus, dos discípulos. Mas o Novo Testamento, irmãos, serviu para atestar a veracidade do Velho Testamento. Cada vez que Jesus, ou um dos discípulos, ou um dos apóstolos, ou o apóstolo Paulo, se referia ao Velho Testamento, ele estava dando veracidade ao Velho Testamento, ao texto do Velho Testamento. Os textos do Velho Testamento são amplamente citados no Novo Testamento, na Bíblia dos cristãos, dos cristãos após o Senhor Jesus Cristo. Eles são citados nos Evangelhos, em todos os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, também são citados no livro de Atos, nas cartas de Paulo e no Apocalipse. Especialmente os textos de Deuteronômio. Os textos de Deuteronômio são fartamente presentes no Novo Testamento, na Bíblia que nós temos hoje, juntamente com a Bíblia que eles tinham, que era a Bíblia do Velho Testamento. Hoje, irmãos, nós temos o texto bíblico completo, desde Adão até os apóstolos, até João, em Apocalipse, no final do primeiro século da Era Cristã. Todo esse texto, irmãos, esse texto sagrado foi inspirado pelo Espírito Santo. Há um verso na Bíblia que diz assim, toda a Escritura foi divinamente inspirada. E é esse texto, irmãos, que contém verdades para nós hoje. Contém verdades que eram verdades presentes para as determinadas épocas históricas, mas que são verdades presentes para nós hoje. Eu diria, então, irmãos, que a Bíblia não tem verdades presentes. A Bíblia tem verdades perenes, verdades para sempre, verdades para o povo de Deus, para orientar o povo de Deus. E nessa semana nós vamos estudar o livro de Deuteronômio no Novo Testamento, como ele foi aplicado no Novo Testamento, como ele foi aplicado por Jesus, como ele foi aplicado pelos apóstolos. Deus nos abençoe, que a gente possa aprender um pouco mais. Estamos na penúltima lição de Deuteronômio. Tem sido um estudo muito bonito, irmãos. Eu, particularmente, sou muito grato a Deus pelo estudo de Deuteronômio que tivemos nesse trimestre. Estou na igreja há muito tempo, mas nunca tinha tido, irmãos, um estudo tão bom, tão bom de aprender, tão bom de desenvolver, do livro de Deuteronômio como tivemos neste trimestre. Deus abençoe a todos. Tenhamos uma semana feliz e um estudo feliz, aprendendo ainda um pouco mais sobre o livro de Deuteronômio, o quinto livro de Moisés. e um estudo feliz. E um estudo feliz. Obrigado.